Muito obrigado, obrigado. Segunda parte, bem-vindos, é sempre um prazer receber o nosso convidado de hoje porque proporciona um bom momento televisivo. Não é todos os dias que se pode assistir a uma conversa em que um diz olha que eu acho que pessoas como tu deviam pagar menos impostos. E o outro responde, é pá, obrigado, mas eu acho que isso é capaz de não ser boa ideia. É o Presidente da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo. Sr. Torno, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Ricardo. É um gosto estar aqui. Embora seja um risco para ambos. Como assim? Porque no invés de estive aqui, eu gostei imenso. Eu também. Foi das primeiras entrevistas em políticas que fiz. Políticas é uma força de expressão. Exatamente, eu sei. E eu sei que o Ricardo também publicamente já disse que foi das entrevistas que lhe deu o gosto de fazer. Exatamente. Portanto, estamos a fazer aquilo que não se deve fazer, que é voltar um caro onde ambos fomos felizes. Ah, não se preocupe. A fesquia está alta. É isso, é isso. Era para baixar um bocadinho a fesquia. Já agora, sabe que eu acho que já começou a correr mal. Eu queria mostrar-lhe o seguinte. Estou... Não sei se devo estar magoado até com este... Já começámos a falar há 30 segundos. E o Sr. Torino ainda não disse isto, repare. O que é que lhes gostaria de dizer? Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porquê que o liberalismo funciona e faz falta. Muito boa noite, João Lino Faria. Boa noite, André Ventura. Boa noite. O liberalismo funciona e faz falta a Portugal. Boa noite, João Lino Faria. Boa noite, Francisco Rodrigo Santos. Eu não vou estar aqui com o rosto e ter mais uma oportunidade de explicar porquê que o liberalismo funciona e o liberalismo faz falta. Muito boa noite, Rosa Adua Pinto. Eu vou estar aqui e ter mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta. O que é que eu sou menos que a Clara de Sousa, porquê que não me apareceu aqui a testemunha de Adam Smith com a sentia-lhe em aula do liberalismo? Ricardo, não posso responder já. Ah, está bem. Porque se não estraga uma outra parte, podemos ter de boa neste programa. E os últimos serão os primeiros. Claro, está à espera de mais perguntas para... Sim, sim. Embora isto é uma técnica de comunicação política bastante eficaz. Bem, sei. Ficou-me no ouvido. Porque o liberalismo funciona e... Impressionante. Muito bem. Vamos a isto. Deixe-me lá ver. Sr. Doutor, o Sr. Doutor votou sempre contra os estados de emergência, a iniciativa liberal. Porquê? Os seus eleitores estavam mesmo, estavam já irritados de as pessoas estarem confinadas e terem de ser eles próprios a limpar os jardins e encher o depósito dos barcos e não sei o que. Era isso. Ok. Começamos outra vez com os preconceitos do controlador de liberais. Eu também só venho cá, o primeiro foi quase há dois anos, portanto, dois em dois anos, venho cá com todo o gosto, tentar desfazer mais um preconceitozinho. São muito preconceitos. Que é essa coisa dos liberais estarem do lado dos ricos e os outros estarem do lado dos pobres. Por exemplo, eu hoje estive com uma senhora da Pontinha, de 70 anos, de uma empregada doméstica, vai votar em incentivo liberal. Estou a falar com um famoso apresentador. Tem um jardim enorme e ainda não vai votar em incentivo liberal. Portanto, quanto a isso, estamos a arrumar. Mas, também lhe digo, um bocadinho mais à séria, que esta história do estado de emergência, eu suponho que também não teria viabilizado aquelas medidas que impediam, por exemplo, que se vendessem livros em supermercados. Ou que as pessoas fossem impedidas de deslocar entre concelhos. Ou que não pudessem fazer greve. Está bem, mas isso não é. Eu lembro, até acho que foi neste programa, que foram entrevistar uma senhora que tinha sido multada por comer o almoço dentro do carro, porque a cantina estava fechada. Portanto, todas essas maravilhas, de facto, há que ter um partido que defenda o mínimo de liberdades individuais quando elas estão a ser postas em casa, por dar cá aquela palha. O setor diz assim, diz que a Caixa Geral de Depósitos só teve bons resultados porque se comportou como um banco privado. Refere-se a que banco privado, ao BES, ao BPP, ao BPN, ao BANIF. Ok. Que preconceito é que eu exprimi agora. Não, não. Custa-me muito confessar isto, mas tem uma certa razão. Eu devia ter, custa-me muito, mas eu devia ter dito que foi jurido como banco privado daqueles que não têm sido juridos por criminosos, corruptos ou mente captos. Ah, vai lá, certo. E porque o que acontece, de facto, é que a Caixa Geral de Depósitos tem estado a correr bem a vida desde que deixou de receber orientações do Governo para emprestar a determinados amigos do regime ou do partido. Mas isso aconteceu também depois, em 2017, todos nós lá temos metido 5 mil milhões de euros. Portanto, se vocês secar não sabiam, mas o Estado e o Governo em vosso nome resolveu tirar 500 euros que eram vosso e pôr na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, vocês são banqueiros e não sabiam. É uma corruptela do nosso ex-liberal e não sabias. Portanto, são banqueiros e não sabiam. E, portanto, o Governo fez isto. E, portanto, mais do que se foi enterrado até agora na TAP e ir a ser enterrado na TAP. Portanto, não é uma história brilhante. E é bem pensado estar a dizer que vocês são banqueiros e não sabiam, por isso votem na iniciativa livre. Acaba por fazer sentido. Agora sim, preconceito. Lá está. Sr. Doutor, como é que os eleitores da iniciativa liberal podem ter a certeza de que, se o Rui Rio o convidar para o Governo, o Sr. Doutor não vai limitar-se a obedecer e vai conseguir impor a sua vontade? Porque toda a gente sabe que o Sr. Doutor é contra tudo o que seja imposto. Mas não é bem assim. Nós somos contra aqueles que querem pôr impostos em tudo o que mexe. Porque isso, ao limite, tem apenas um resultado. É que aquilo que não mexe é Portugal. Nada mexe. E, portanto, como é que eu vou pôr isto de maneira que as pessoas percebam melhor? Vocês já sabem, este pequeno calhamazo que é o nosso programa tem como título Portugal a crescer. Portanto, é o que nós queremos fazer. E eu tenho que mostrar o calhamazo, porque os partidos grandes mostram calhamazos na televisão. Se calhar tem que se esconder. E eu também não sou menos que eles. Portugal a crescer. Queremos pôr Portugal a crescer. E o PSD já perdeu aquele reformista, anda assim um bocadinho mortiço, anda murcho. E, portanto... O Sr. trouxe adereços. Exato. O que eu queria era ser isto para o PSD. Ah, muito bem. Queria ser o Viagra do PSD. E, portanto, é importante que o PSD volte a ter tenacidade para fazer Portugal crescer. Muito bem. Sr. truque, isto é um momento televisivo... Não posso deixar-se... Não, é que... Atenção. O Sr. Deputado teve que pedir a um amigo que lhe emprestasse. Sr. truque, muito obrigado. Sim, sim. Depois conversaremos sobre esse que já saiu e já... Também não se vai estragar, não é? Exatamente. Muito bem. Estamos à bocada a falar dos patrocinadores do programa. Talvez a marca, que eu não vou dizer qual é, que faz este fabuloso medicamento. Sim, sim. Milagroso medicamento, talvez. Fica a dica para o marketing da Pfizer. Até porque este programa arrebita, é o que toda a gente me diz. É o que toda a gente me diz. Isto está bastante firme na liderança das audiências, não é? Está, sim. Ao domingo fraqueja um bocadinho. É porque as pessoas vão ver o que o Bruno Carvalho está a fazer. É aquela depressão do domingo à noite. É capaz de ser, sim. É muito difícil combater essas... Sr. doutor, no vosso programa, a Iniciativa Liberal diz que quer reformar o Serviço Nacional de Saúde, mas é reformar no sentido em que vão fazer tudo para que o SNS metam os papéis para a reforma, não é? Não. Está aí que eu estou forte nos preconceitos ainda. Está um bocadinho, não é? Não, mas esse percaso, como tem graça, passa. É, graça com graça. O que acho que qualquer português gostaria é que as pessoas, quando vão marcar uma consulta, a consigam antes da idade da reforma. Porque hoje, se um miúdo tentar marcar uma consulta de pediatria, quando chegar a altura, é mais provável ter uma consulta, tipo, planamente familiar ou o que vai. E isto é um tema sério, porque em lista se espera, há muita gente a sofrer e algumas a morrer e não tem graça nenhuma. E, portanto, eu que tenho seguro de saúde, suponho que o Ricardo também tenha, ou quem tem a ADSE, portanto já serão 4 milhões de portugueses ou algo parecido que têm ou seguros ou a ADSE, portanto quer dizer que há 6 que não têm. Há 6 milhões de portugueses que a única hipótese que têm é inscreverem-se numa lista de espera. Não é aceitável e a nossa reforma do Sistema Nacional de Saúde tem exatamente como objetivo acabar com as listas de espera. Atenção, eu inscrevi-me, quando tinha 5 anos, inscrevi-me para exames à próstata. Já para... Quando chegar a altura eu estou pronto. Estou por cima do planeamento familiar. São estratégias, sim, sim. Muito bem. Sr. Toro, não é um bocado estranho? O seu programa tem 600 páginas. 600 páginas sendo a Iniciativa Liberal o partido do Twitter. Não é mais fácil eles que vêssem só um tweet a dizer... Eu propunha, tipo LOL, o estado que não se meta na minha life, tipo impostos, é cringe. Pire. É muito bom. Eu vou precisar que leia isso mais devagar porque eu acho que ainda vou twittar isso hoje. É muito bom. E também já não somos bem o partido do Twitter. Hoje em dia somos muito mais fortes no Instagram, que é onde estão as pessoas mais jovens, que seguem muito a Iniciativa Liberal. Somos o terceiro partido preferido dos jovens entre os 18 e os 34. E por algum motivo é. E mais, temos tanto treino do nosso tempo de Twitter ainda, que eu acho que consigo resumir este programa num tweet. Força. O liberalismo funciona e faz falta, de facto. Mas esse tweet é melhor, portanto eu vou precisar de ouvir isso outra vez. É uma espécie de hipnotismo. Entre isto e lavagem ao cérebro, a única diferença é que esta faz bem. Não sei se isto é legal, mas enfim. Sr. Toro, a Iniciativa Liberal é a favor da eutanásia. Isto não é contraditório, porque trata-se de... É o Estado que ajuda a morrer. O Sr. Toro não devia preferir que fosse feita por privados. Ou seja, o Estado dava uns vouchers e as pessoas iam à Rosa Grilo. Oh, Manel. Eu não consigo fazer humor com este tema. A sala também não reparou como ficou fria. Ficou fisquinha. E eu sou um reconhecido adepto do humor negro. Acho que é daquelas coisas de rir na morte, é das coisas mais catárticas que existem. Eu disse ao Rosa Grilo e ia dizer também, Manel Palito, mas referiei-me. Eu não queria rir, mas tem realmente muita graça. Tem realmente muita graça, mas este tema só corrige o seguinte. Nós não defendemos a eutanásia. Nós defendemos a despenalização daqueles que ajudam à morte assistir. E fazemos-o porque há gente que, em situações terminais, que espero que nenhum de nós uma vez tenha que estar ou participar de uma decisão desse tipo, é uma situação de tal forma grave, extrema e de sofrimento, que acho que deve ser acalculada na lei e não ser penalizada. Concordo consigo. Mas não consigo. Já concordou comigo no início. Isto está a ficar muito perigoso. Não venho cá mais. Eu vou chegar a casa... Os intervalos passam de dois em dois anos para quatro em quatro anos, se não se importa, porque está a ficar muito perigoso. Um de nós vai acabar ou votar no Partido Comunista ou no Instituto Liberal. E eu, como não tenho a certeza qual é... Eu vou chegar a casa e vou-me desinfetar todo. Não sei o que foi isto. Não sei o que foi isto. Sr. Deputado, já viu o tempo na antena do CDS, em que aparece referido como a prima moderninha? Aquilo é sobre o sr. Ele prepara-lhe um coquetel. Não beba aquilo, porque ele põe umas coisas azuis lá. Não vou gastar mais comprimidos. Claro, não, não. Ele põe lá um líquido azul, que é claramente aquele que o Putin dá aos adversários. Aquilo é aquele veneno russo. Não consigo ver qual é a relação entre a sobrevivência do CDS e um veneno russo. Bem, é capaz de haver alguma. Mas da Rússia, de facto, não se espera grande coisa. Já há muitas décadas não se espera grande coisa de bom. Não sei se o Ricardo está sempre de acordo com isto que eu disse, mas, por exemplo, agora, em Portugal, temos várias coisas russas que é de evitar. Salada russa, por exemplo. Na geringosa. É bom não voltar a comer salada russa. Montanha russa. Os portugueses não sabem o que é que os esperam. andam para cima, para baixo, desconfinam, confinam, vem o novo governo, não vem, mas saem de sair no mesmo sítio, andam às voltas. Evitar a montanha russa. E a última coisa que temos que evitar, esta politicamente muito relevante, é a roleta russa. E a roleta russa seria uma aliança do PS com o PSD, que já não sabem muito bem o que é que vai sair dali. Pode sair uma coisa que nos saia muito, muito caro. Quer dizer, isto não há dúvida, seria uma roleta russa, mas há ali outras coligações, não são russas, mas têm ali um elemento, digamos, alemão, que eu também evitaria. E da parte da iniciativa liberal, já foi muito claramente dito. Muito bem, muito bem. Eu proponho vermos um excerto do seu Frente a Frente com António Costa. Muito bem. Nos dois primeiros anos de atividade, isenção sobre 30% do rendimento. No quarto e no quinto ano de atividade... Terceiro e quarto. De segundo, no terceiro e no quarto ano de atividade... É o sr. Toro que lhe diz, terceiro e quarto. Confesso. Confesso e enfia. Este sussurro... Eu... Como é que... Então a gente quer ver debates em que há gritaria e o sr. Toro sussurra? É o contrário do que a gente quer, a não ser que a sua desculpa seja. Pá, Ricardo, se eu vou corrigir cada vez que ele fala em números, se eu vou corrigir com o meu tom de voz normal, chego ao fim do debate rouco. Só sei isso. Só sei isso. Eu sei. Eu só infringi umas regras básicas dos debates, mas saiu-me. Não consegui. Foi tão doce. Também não... É, a minha bondade... A minha bondade... Veio ao de cima. Mas a verdade é que ninguém tem dúvidas sobre o vigor e a vontade com que temos criticado o PS por tudo aquilo que faz mal de propósito. E, portanto, achamos que não precisamos de dizer mal do PS. António Costa quando eles fazem estes lapos, têm estes lapos sem querer. Portanto, foi por isso que os ajudei. De qualquer das formas, no dia 30 de janeiro as pessoas têm uma boa oportunidade de pôr uma cruzinha à frente daquilo que acham que... Olha, até ajuda aqueles mais fracos e mais desorientados que são oposição. Portanto, é um partido com variedíssimos motivos para escolher no dia 30 de janeiro. Sr. Doutor, infelizmente temos de acabar, por isso vamos acabar só com um bocadinho de body shaming. O que é que acha? O Sr. Doutor deu uma entrevista à CNN em que disse que o que me daria no seu corpo é... Vou cita-lo. A minha pança foi o que o Sr. Doutor disse. Como é que o Sr. Doutor quer cortar nas gorduras do Estado se não consegue cortar nas suas? É de facto body shaming é até fat shaming e reparem no meu autocontrolo que não vou falar de falta de cabelo ou que já... Mas infelizmente infelizmente é muito mais é muito mais fácil pegar na despesa pública são 91 mil milhões de euros a maior parte das pessoas nem faz ideia do que isto quer dizer eu dou-vos uma ideia é a mesma coisa pegar em mil portugueses que ganham um salário médio e pensar que é o que eles vão ganhar em 4.500 anos isto é o que o Estado gasta todos os anos portanto conseguir cortar aqui um bocadinho isto é bastante mais fácil do que eu voltar a perder ou voltar ao peso que tinha com o que anda a trabalhar que nem um muro e não tenho tempo a ir ao kickboxing mas o requisito é ser elegante eu acho que tem um lugar para si nisto da reforma da reforma do Estado dentro do tal princípio que um de nós vai a dar as ideias do outro portanto está convidado convido ao vivo para o Ministério dava um bom ministro ou não dava? dava sim sim agora sou elegante mas ainda há 10 minutos era careca Sr. Doutor muito obrigado é sempre um prazer recebê-lo é tudo por hoje amanhã à noite cá estaremos com Inês Sousa Real do PAN até lá muito obrigado Aplausos 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 Aplausos